E o comparativo completo de hoje vai ser entre esses dois guerreiros, Galaxy A34 à minha esquerda versus Galaxy M54 à minha direita. E antes que comentem alguma coisa do tipo, ah, mas é óbvio que o M54 leva vantagem, ele é mais caro de uma categoria superior, então ele tem que ser melhor. Bom, mas é aí que está a pergunta, até quanto ele é melhor? Será que ele leva tanta vantagem assim perante o mais barato aqui? É isso que a gente vai ver. Lembrando, para quem quiser comprar esses produtos, link de desconto aí embaixo, comprando por lá pela minha loja, você ajuda o canal com uma comissão a trazer novos produtos, beleza? Já deixa aí embaixo também qual comparativo você quer ver, se for viável a gente traz. E bom, vamos começar aqui sem mais delongas. O A34 tem o design de acabamento fosco, enquanto o M54 tem o plástico mais liso em peça única. Bom, muito parecido o design, né? Vai mudar aqui o acabamento, que ele lembra um CD reflexivo, semelhante à linha Galaxy S10, quando bate a luz. O M54, enquanto o A34 não é tão reflexivo assim. Porém, o A34 leva uma grande vantagem na parte da construção, que possui a certificação IP67 resistente contra água e poeira, enquanto o M54 não tem. Na verdade, estima-se que ele tem algo em torno de IP62, IP63, algo nessa faixa aí, e porém, a Samsung não diz lá no seu site a proteção que é. Então, não é recomendado. O A34 já tomei banho com ele, já entrei na piscina, já fiz diversas coisas. Ele aguentou numa boa, né? Então, vai ter essa vantagem aí. Também, outra coisa que a gente vê, que o A34 tem muitas bordas. Olha que aparelho grande, parece um tijolo aqui nas laterais, né? Hoje em dia, a gente gosta muito de tela infinita, né? Sem ter esses cantos aqui. E o M54 leva vantagem, ó, como ele é diferentinho, mas menos chamativo, podemos dizer assim, né? Com os cantos mais sutis. Bom, próximo ponto é a sua tela, que apesar de serem bem parecidas, né? Na resolução também Full HD+, né? As polegadas é parecida. O A34 tem um painel de 6.6 polegadas, enquanto o M54 tem um painel de 6.7, né? Até aí, não vai mudar nada. Ambas telas em 120 Hz, porém, o M54 tem um pico de brilho maior. Ele tem mais nits aí, o que facilita a sua visualização. Não sei se dá pra ver muito bem aqui por vídeo, mas, né, o M54 é mais brilhante sim e leva vantagem nesse quesito. Sem contar que ele também tem uma proteção Gorilla Glass 5 um pouco mais resistente do que o A34 aí, né? Essa vantagem talvez se dá ao fato do M54 ter o Super AMOLED Plus, enquanto o A34 é apenas um Super AMOLED, né? Não sei se esse Plus vai interferir, não sei até quanto ele vai interferir aí. Muitos dizem que é apenas nomenclaturas aí que a Samsung dá, né? Estratégia de marketing, né? Mas, de fato, a tela do M54 é superior sim. Isso daí não tem jeito. Bom, passando agora para as câmeras. Enquanto o M54 tem 108 megapixels na principal, mais uma ultra-wide de 8, mais uma macro de 2, O A34 tem uma principal de 48, mais uma ultra-wide de 8 e mais uma macro de 5, que leva vantagem aí, né? Na verdade, nenhuma dessas lentes macro é boa, né? São mais para encher língu isso aí. Mas em relação à principal, aí sim conseguimos resultados bacanas. Já teve comparativo completo entre os dois, enquanto o A34 puxa mais para cores frias, o M54 puxa mais para as cores quentes. O menu e as funções das câmeras também vão ser praticamente iguais, né? Lógico que vai mudar uma resolução aqui. Por exemplo, o A34 não consegue gravar na frontal em Full HD 60fps, coisa que o M54 consegue. O single take do M54 também é mais completo e tem mais configurações para você fazer. O modo noturno também, até mesmo o modo profissional. Mas é pouca coisa, sabe? Na prática, sim, ninguém vai ficar anotando essas diferenças aí de menus. Na questão dos vídeos, existe também uma diferença e na lente frontal, principalmente, o M54 leva uma ligeira ou até considerável vantagem perante o A34, né? Tudo isso também se dá por conta do pós-processamento, dos sensores aí que vão ser um pouco mais sofisticados, né? A diferença existe, mas ela não é estrondosa, né? Então, o M54 também vai vencer em câmeras. Agora, passando para a parte mais importante do vídeo, eu acredito que é o seu hardware. Ambos aparelhos rodam aí todos os jogos no médio, alguns até no alto, com uma certa tranquilidade, mas o M54 vai ser superior, já que ele utiliza um processador, um chipset Exynos 1380 versus um MediaTek Dimension de 1080, do A34, né? E o que isso significa? Bom, o Exynos 1380, ele equivale mais ou menos a um Snapdragon 778G. Já o Dimensity, ele fica um pouco abaixo, ele ficaria mais ou menos lá, o meio termo entre o 765 e o 778G. Apesar da diferença não ser gritante, né? Ele é meio que de uma geração abaixo sim. Mas, para a sua categoria, ele também cumpre muito bem o seu papel. Sem contar que o M54, ele tem 8 GB de RAM, enquanto o A34 tem apenas 6 GB, né? 2 GB a mais dá uma ligeira diferencinha. E talvez o M54 ROD melhore os jogos, já que a GPU também é mais atualizada de uma geração acima. Ele utiliza uma Mali G68 MP5, enquanto o A34 utiliza uma Mali G86 MC4. Mas se você quiser desempenho do dia a dia, os dois vão conseguir te satisfazer numa boa. Redes sociais, aplicativos de streaming, ver filmes e tals, nada o que reclamar. Agora, na parte de bateria, o grande destaque do M54 é justamente nisso, que possui 6.000 mAh contra apenas 5.000 do A34. Não diria apenas, né? Porque o que manda vai ser o gerenciamento, mas nessa parte, o M54 leva uma boa vantagem. Digamos que ele consegue cerca de 12 horas de tela, e no melhor dos casos, os 11, mas passa das 10 horas de tela com facilidade, enquanto o A34 conseguiu um resultado de cerca de 8 horas, né? Se você esforçar um pouquinho, consegue 9. Ou seja, é mais de 2 ou 3 horas até, dependendo a mais de vantagem para o M54, né? Então, vai ter isso daí. Só que é lógico também que o M54, por ter a bateria maior e faltar otimização, ele vai demorar mais para carregar. O carregador de 15 watts que vem na caixa, ele demora cerca de 2 horas aí, né? Você pode diminuir esse tamanho aí utilizando um carregador de 25, só que aí você vai ter que comprar a parte. Mas, né? Eu achei a bateria satisfatória. Sim, o A34 poderia sim ter uma autonomia melhor, mas por outro lado ele carrega bem mais rápido, né? Então, não tem nem muito o que dizer. Agora, uma parte importante que eu decidi incluir aqui é o leitor biométrico. Enquanto o A34 é diretamente na tela, o M54 é aqui nas laterais. Isso dá uma vantagem de velocidade a mais para o lado do M54, mas dá uma sofisticação, um sinal de modernidade melhor aqui no A34, né? Não é um leitor ruim, olha só. Você consegue desbloquear ele e utilizar aí numa boa do dia a dia. Ambos tem também desbloqueio facial, né? Mas esse não é o caso. O digital aqui, ó. Eu acho que ele fica atrás, sim, da concorrência aí que tem leitor diretamente na tela, né? Mas, para quem prefere esse tipo de leitor aí, vai ser uma mão na roda. Ele não é ultrassônico, longe disso, é apenas um leitor óptico. Você coloca aí 2D e ele vai desbloquear. E aí, olha só, o A34, ó. Colocou aqui, acabou. Porque um leitor físico não tem como competir, né? Aí seria sacanagem, né? Competir um físico com o leitor diretamente na tela porque, na maioria dos casos, o físico sempre vai levar vantagem, ó. Você pode tanto utilizar assim com o dedão. Se você for canhoto, ó, você pode utilizar com esse dedo aqui que seria o ideal, né? Olha lá. Eu cadastrei os dois. Mas aí vai depender de cada um, né? Nessa parte aqui, a gente vai ter que dar o ponto para o A34 pela modernidade e sofisticação, mas também outro ponto para o M54 pela velocidade e precisão. Talvez até mesmo pela usabilidade, né? Já comente aí embaixo qual desses dois tipos de leitores você prefere para utilizar no dia a dia, né? Enfim, agora, outra vantagem do A34 é o áudio. Isso mesmo. Enquanto o A34 tem um alto-falante estéreo, o M54 tem apenas um aqui na parte de baixo que ele é bem alto, sim. Sabemos que não é apenas volume, não é apenas som estéreo que faz um alto-falante ser bom, né? Mas o volume dele é muito estourado, né? Então, aqui ele puxa muito para os agudos. Você não consegue ouvir os instrumentos bem separados enquanto o A34 não é uma beldade, né? Nenhum áudio perfeito aí do dia a dia. Mas ele sai som tanto de cima quanto de baixo. O falante de cima aqui, como de praxe é mais baixo que o falante de baixo, né? Isso já é rotineiro aí das empresas aí principalmente nos intermediários, né? Nos tops de linha melhorou bastante e conseguimos ter sons satisfatórios. Tem também um pequeno equalizador dá para você baixar o aplicativo aí que eu até comentei no outro que é o Ezebooster que você consegue ter um equalizador mais completo principalmente para usar em fones de ouvido. Ambos funcionam muito bem nos fones, né? Mas não tem jeito o A34 leva vantagem aqui na parte do falante, né? Do falante normal sem você utilizar nenhum periférico ou alguma coisa para melhorar a qualidade, né? Então vocês viram aí que cada um tem os seus prós e contras, né? Não adianta nem o que comentar. Vamos então agora para a conclusão qual será que é o melhor entre os dois. Bom, rapaziada vamos citar rapidamente as vantagens do A34 ele tem a certificação IP67 que é superior o design a construção principalmente na parte de trás o plástico mais fosco passa mais credibilidade pelo menos ao meu ver ele tem também o alto-falante superior mas nos outros quesitos ele vai perder, né? tanto em hardware e desempenho tanto em bateria quanto em algumas conectividades também em tela ele também fica para trás e esse tipo de coisa, né? Então realmente no final o M54 vai ser mais vantajoso se a gente comparar de forma geral, né? Ele vai ter mais pontos positivos e superiores do que o A34 mas não é em todos como a galera fala ah não o M54 é melhor em tudo não, nunca vai ser assim até mesmo se você pega um top contra o intermediário o intermediário vai ter um ponto específico que vai ser melhor que o outro, né? Isso é fato então se você não é tão exigente assim não prioriza os recursos mais avançados do M54 você pode ir numa boa para o A34 que vai ficar feliz dá para usar tranquilo, cara hoje em dia qualquer intermediário até mesmo qualquer celular de entrada não vai ter aquele segredo aquela coisa nossa, eu não consigo rodar determinada coisa aqui porque sei lá o celular é muito lento não, isso daí não existe mais e ficou no passado você vai conseguir utilizar sim numa boa sem problema algum, né? Mas enfim se quiser comprar link de desconto aí embaixo não se esquece para me ajudar beleza? A lojinha do canal está bombando então dá um apoio lá sempre pelo menor preço sempre estou colocando aí para vocês tá? Então vamos tirar onda é isso aquele forte abraço espero que tenham gostado valeu e fui e se inscreva no canal e se inscreva no canal